Vagabundo tá puto, com meu estilo de vida Pode se retirar, ali tá a saída Mas o homem é da batida, acima da medida Manda um abraço e um salve que é pra quem duvida No quarto de hotel tem duas bandidas na minha cama Enquanto assenta a outra fala que me ama Samba, tô na pista, chamou a atenção dos cana Fato grosso cheio com o lucro da semana Tô de marola em Jay-Z, amanhã eu vou lá pra Florida Bota nessa piranha, lembro quando ela me deu fora Não liga, vou te comer e sair saindo Pega tua amiga que tá pedindo Ela é melhor que tu e rebola a renda Muito dinheiro no chão da sala Seguindo em frente nada me para Pedendo a piranha na minha sacada Meu Deus como eu amo essa vida cara No estúdio vendendo igual loja Onde eu passo todo mundo olha Pode ficar puto, só não encosta Porque senão ela vai cagar O cabelo não tá puto com meu estilo de vida Pode ser Tirar, ali tá a saída Mais uma meta batida acima da medida Manda um abraço e um salve que é pra quem duvida T.T.R. na minha blusa, lá no meu boné Invejoso eu carrego na sola do Nike Rende dinheiro na nave Barulho é sapate Tem vários que latem Ou não gosta faz parte Vagabundo tá puto com meu estilo de vida Pode se retirar, ali tá a saída Mais uma meta batida acima da medida Manda um abraço e um salve que é pra quem duvida Manda um abraço e um salve que é pra quem duvida